Quando vim cá fiquei completamente fascinado e pensei diretamente em fazer uma exposição. Sei que é um sítio difícil, é delicado, mas encaro isto como um desafio e não esquecei enquanto não consegui cá fazer uma instalação. Estou muito entusiasmado porque acho que é um bom motivo para organizar este diálogo entre o antigo, um espaço fantástico como este, com obras de arte que pretendem também homenagear o Saramago, que tal como o professor Ferreira da Silva é um homem avançado e um homem que se entregou às causas.